Reabrir aqui a galeria, a gente agrega ainda mais valor o centro cultural, que teve o teatro municipal reaberto e agora um acessório não menos importante do teatro, que está sendo entregue hoje para a sociedade, para a galeria de arte. A arte é uma coisa muito interessante, quando eu estou envolvido com a questão da reabertura, você fica assim, acaba que, querendo ou não, você se envolve mais e tem um contato maior com a obra de arte. E aí eu pensei, exatamente isso é, a arte em si nos traz sempre uma interpretação distinta um do outro. E aí a gente nunca sabe se entender o que o artista realmente quis passar para a gente. Então, o que o artista quer passar para a gente, na verdade, eu acho que acaba sendo até que pouco importante. Cada um faz o seu esforço e interpreta o que quer e o importante é você se mexer dessa forma. É isso que a arte, a arte plástica, as pinturas, os objetos fazem com a gente. E aí eu descobri que ser gestor público acaba que nos torna artista também. Porque a gente nunca sabe se o que a gente pensa e se as nossas intenções estão sendo entendidas pela sociedade. Mas o fato é que o momento hoje é de reencontro. Então, a intenção que a Fundação Marqués de Cultura tem em todas as ações que vem promovendo é exatamente de reencontro com a sociedade. O reencontro da sociedade com a cultura. O reencontro do artista com o palco que acabou de ser entregue novamente à classe artística. O reencontro do artista com a galeria e o reencontro do artista e da sociedade com a cultura. A cultura em todas as suas formas. A cultura que deve ser comungada a todo momento. Então, a gratidão que eu falei que é a palavra maior hoje aqui é por ter uma equipe na Fundação Marqués de Cultura e que, com todas as dificuldades que nós encontramos, ainda conseguimos proporcionar momentos como esse aqui. Então, quando a Cláudia chama a Gisele para estar do lado, a Gisele chama a Bete, que faz um sinalzinho para o Juliano, e por aí vai, é porque realmente existe hoje na Fundação Marqués de Cultura uma intenção muito forte, que é de proporcionar e sempre entregar equipamentos culturais e cultura para a sociedade, promovendo esse reencontro tão importante que o Vicentão colocou aqui para nós. Então, fica a galeria, como o nosso querido cerimonialista colocou, que a gente entrega à sociedade uma caença e que todos façamos desse espaço realmente um espaço de reencontro. Então, obrigado. Eu vou ficar falando a Dona Maria, acho que também vai ser redundante, acho que por mais que a gente fale, não consegue chegar na importância, no carinho e toda a gratidão que a gente tem por mais uma artista plástica.